Eita, tá ganhando forma, hein? Eita! Eita! Aquele ali é F! Que isso? Aquele ali foi DJ Kendrochi, né? Caramba, tá... Ali foi valiação, a produção já levanta toda... Não, não suportou o calor aí do Rio, hein, velho? Tá aí. Tá aí, né? Relaxa, velho, relaxa. Tem backup, né? Aparentemente tem backup. Rapidamente ali, né? Rapidamente ali.